Estamos no Outubro Rosa, mês dedicado a compartilhar informações e conscientizar sobre o câncer de mama. No Rio de Janeiro, uma instituição oferece uma rede de apoio e atividades como meditação e ginástica. Foi apalpando a mama que Tereza desconfiou que algo poderia estar errado. Ela tinha esperança que não fosse nada mais grave, mas o nódulo era um carcinoma ductal invasivo, o tipo mais comum de câncer de mama. Junto com o diagnóstico, veio a descoberta de uma rede de acolhimento e de novas perspectivas. No fim, deu tudo certo. Eu encontrei médicos maravilhosos que me orientaram super bem. Então, eu consegui passar por tudo isso, penso eu, de uma forma mais leve. Tereza ajuda e é ajudada pelo Instituto Zen Câncer, instituição que oferece gratuitamente rede de apoio e atividades como aulas de yoga restaurativa, meditação, reiki, florais e ginástica. O grupo conta com 100 voluntários e atua também com familiares de crianças com câncer. A iniciativa foi criada por Luciana depois que ela própria passou por tratamento de um câncer de mama. Os pacientes oncológicos não tinham acesso a essas práticas que trazem bem-estar e ajudou a aliviar os efeitos colaterais de tratamento. Então, quando eu terminei meu tratamento, eu resolvi montar um projeto que pudesse levar essas práticas gratuitamente para os pacientes oncológicos. O Instituto Nacional do Câncer estima que, neste ano, o Brasil deve registrar mais de 66 mil novos casos de câncer de mama. Quase 30% deles poderiam ser prevenidos a partir de cuidados com alimentação, atividade física e controle do peso corporal. A recomendação do Ministério da Saúde é que, a cada dois anos, todas as mulheres entre 50 e 69 anos façam mamografias de rotina. E, em todas as idades, é preciso atenção aos sinais do corpo. O caroço diferente da lulação normal da mama, ele chama muita atenção. 90% dos casos de câncer de mama aparecem com esse tipo de caroço. Então, com essas características, qualquer faixetário, a mulher deve procurar um médico para uma avaliação.